E aí galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs, e hoje a gente vai falar aqui de mais um jogo NFT gratuito que vai ser lançado hoje, galera. E eu tô falando aqui do Ni No Kuni Crossroads. Esse jogo aqui vai ser um RPG de ação, então você vai ter um mundo aberto, você vai ter que escolher uma classe, vai explorar esse mundo, evoluir o seu personagem, coletar recursos, e provavelmente vão ser esses recursos que você vai trocar pelo token do jogo. Esse jogo foi desenvolvido em parceria com o Studios Ghibli, que é um estúdio de animação muito famoso. Ele é um game que já existe e tá vindo pro mundo dos jogos NFTs agora, galera. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo sobre o Ni No Kuni, como que vai funcionar o jogo, como que você vai fazer pra jogar e ganhar. Curtiu a ideia desse vídeo? Já deixa o seu like aqui pra fortalecer o canal, beleza? Então vamos começar aqui, galera. O mais importante de você saber é que já tá liberado o pré-download do jogo. Ele vai ser lançado no dia 25 às 4 horas da manhã, ou seja, hoje ainda daqui a algumas horinhas, né? E pra você baixar o jogo é só você clicar aqui em pré-download. Ele vai abrir essa página aqui, galera. E aí, muito importante, ó, você pode baixar ele pro iOS ou pro Android. E se você entrar no grupo do Discord, você vai ganhar um chapéu muito bonitinho pra você usar nos seus personagens dentro do jogo. Só você entrar no Discord você já ganha esse chapéu aqui, beleza? E pra fazer o pré-download você clica aqui e ele já vai abrir essa telinha aqui pra você baixar, tá? É só você clicar em instalar e já vai começar o download. Por enquanto só tá disponível a versão pra Android, a versão pro PC vai ser liberada na hora do lançamento do jogo. Eles informaram isso no Discord, tá, galera? Porém, você vai precisar baixar a versão de Android pra fazer o seu login e o seu cadastro pra aí depois conseguir logar na versão de PC. Mas se você for jogar pelo celular, é só baixar direto do celular e pronto. Eu queria pedir pra você se inscrever aqui no NFT Labs. Aqui tem vídeos de jogos NFTs todos os dias e na maioria dos dias eu consigo trazer jogos grátis pra vocês. Então já se inscreve aqui pra você não perder nenhum conteúdo sobre isso. E você ajuda o canal a bater a meta de inscritos agora do mês de maio, que é 40 mil inscritos. Valeu, galera. Tamo junto. Esse jogo aqui é da empresa Netmarble e ela é responsável por vários jogos famosos aí pra celular, galera. O último que eles lançaram já voltado para o NFT foi o A3 Still Alive, que muita gente aí joga, que também é um RPGzão. E agora o mais novo game deles é o Ninokune. Então a gente já sabe que é uma empresa grande que tá por trás desse lançamento e isso pode trazer coisas muito boas para o jogo. Porém, a gente ainda não tem um token lançado pra esse jogo aqui. Ele tá aqui no itinerário da empresa, ó. Tá como próximo passo focar no Ninokune, porém o token não foi lançado. O jogo vai ser lançado hoje, porém o modo de ganhar nesse jogo ainda não está disponível, galera. O que eles informaram é que não vão utilizar o mesmo token do A3 Still Alive. Eles vão lançar um token exclusivo do Ninokune e mais informações sobre esse token vai sair amanhã. Só que assim, esse é um jogo de RPG, galera. Então você tem que focar em evoluir o seu personagem pra bater algum nível, pra depois começar a farmar o item que você precisar pra sacar o dinheiro. Então quem não começa a jogar no dia do lançamento, geralmente fica pra trás. Então a minha dica é, se você gostou do game e quer ganhar dinheiro jogando o Ninokune, começa a jogar no lançamento, porque senão você vai ficar muito pra trás e a galera que estiver na frente vai começar a sacar antes de você, o valor da moeda vai cair e você não vai conseguir ganhar muita coisa. Então tá interessado no jogo, tá interessado em ganhar dinheiro com o jogo? Já começa a jogar hoje, galera. Aqui você pode ver um pouco da gameplay, como eu falei, é um RPGzão. Você vai ter modo de batalha de guilda além do modo farm, você vai poder usar pet dentro do jogo. Inclusive, galera, se alguém estiver pensando em fazer guilda, pode falar lá no Telegram do grupo pra gente jogar junto ou deixar aqui nos comentários desse vídeo também. Vamos tentar jogar junto todo mundo aí, formar uma guilda mais forte pra gente conseguir ganhar as coisas aqui dentro do game, tá bom? Agora eu vou explicar um pouco do jogo em si, ó. Dentro do game a gente vai ter cinco classes de personagem, tá? A gente vai ter aqui a engenheira. Se você clica em cada classe, ele tem uma breve explicação de cada uma. Então a engenheira vai ser especialista em armamentos, capaz de utilizar diversas armas de fogo, tais como rifles, e também é uma aliada útil que pode curar os amigos no campo de batalha. Então ela vai ser a healer da equipe. Depois a gente vai ter o destruidor. Com certeza esse daqui é o tanque. O destruidor é um guerreiro durão que ataca os inimigos com um martelo gigante. Ele é imperidoso, mas um amigo fiel para os seus aliados. Então esse é o tanque do jogo. Depois a gente tem o espadachim. Com certeza esse é o dano, né? O personagem principal. Um nobre espadachim que pode atacar rapidamente usando as espadas de uma mão. Sua habilidade incrível desmoraliza os inimigos nas linhas de frente. Então esse aqui é o dano. A gente também vai ter a bruxa, que é uma perfeccionista mágica que possui pés ligeiros e uma ágil lança voadora. Ela pode se adaptar praticamente a qualquer situação com o efeito de suas habilidades. Isso daqui ela vai ficar lançando magia de longe, galera. Vai dar buff nos inimigos. Então é como se fosse uma classe mais suporte. E a gente também vai ter o arqueiro. O arqueiro é capaz de realizar ataques a longas distâncias e confunde seus inimigos. Com saraivadas de flechas e momentos rápidos, ele também pode assumir um papel de suporte, fortalecendo assim o seu grupo. Então o arqueiro é outro personagem que vai jogar de longe para dar suporte para a equipe. Então essas são as cinco classes que vai ter dentro do game. E você vai ter que escolher uma delas para começar, galera. Se você pesquisar aí no Google, tem vários tutoriais de qual classe é melhor para você começar. Mas eu sempre indico você começar com a classe que você mais gosta de jogar. Porque não tem nada mais chato que você entrar num jogo e jogar com uma classe que você não curte. Além de escolher os personagens, você também vai ter dentro do jogo os familiares. Que são, na verdade, os pets do game. Todos esses monstrinhos aqui você pode usar de pet. Além deles tem muito mais, tá? Então se você clicar em cada um aqui também, vai ter uma breve explicação de cada um. Contando a história de cada pet e tudo mais. E o pet é questão de gosto e questão da função dele. Tem pet que vai te ajudar atacando, tem pet que não ajuda, tem pet que é montaria. Mas eu sempre curti jogos que tem pets. Eu acho que o jogo fica muito mais interessante quando você tem um bichinho ali, quando você pode colecionar os pets. Além de poder escolher as classes dos personagens, você vai conseguir personalizar eles com vários itens diferentes. Tipo de roupa, chapéus e armas. Então, galera, como eu falei para vocês, é bem aquele RPGzão mesmo. Que você vai ter que ir jogando, crescendo o seu personagem. Para conseguir chegar no nível que você vai farmar algum item dentro do jogo. E esse item você vai trocar pelo token do jogo, tá? Amanhã sai mais informações sobre o token. Eu vou postar lá no Telegram do grupo. E deixa aí nos comentários se você vai começar no Ni no Kuni hoje e já pretende jogar esse game para sair na frente e deixar os seus personagens mais fortes. Deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!